É o WG Splat Funk, tá bom? Então qual o valor da vida, essa nossa única saída É ter que aproveitar o tempo E dar valor pra liberdade, que o mundo é cheio de maldade Que tá trancado nas grades, já perdeu os momentos Perdi vagas de irmão pra essa vida louca Mas toda vez eu quero relembrar Daquele menorzinho que não saiu da boca Mas se quer ser uma paz, isso vai passar Vai passar Nesse final de ano tá faltando gente Como eu queria que estivesse aqui Já se foram em tala com Deus Vou de privado, vai cantar lili Nesse Natal só quero minha paz Guardar dinheiro pro ano que vem Quero ter minha fiel do meu lado Minha mãe, meus irmãos, amigo também Nesse final de ano Eu só quero saúde e paz Dá melhora pra coroa e dinheiro Nós corre atrás nesse final de ano Eu só quero saúde e paz A vida não tá tão boa Mas nós tá correndo atrás nesse final de ano Diretamente é Restante Love Fuck DJ G de novo Então qual o valor da vida? Essa nossa única saída É ter que aproveitar o tempo E dar valor pra liberdade Que o mundo é cheio de maldade Quem tá trancado nas grades Já perdeu os momentos Perdi vagas de irmão pra essa vida louca Mas toda vez eu quero relembrar Daquele menorzinho que não saiu da boca Mas se quer só uma paz Isso vai passar Vai passar Nesse final de ano tá faltando gente Como eu queria que estivesse aqui Já se foram em tala com Deus Vou de privado, vai cantar lili Nesse Natal só quero minha paz Guardar dinheiro pro ano que vem Quero ter minha fiel do meu lado Minha mãe, meus irmãos, amigo também Nesse final de ano Eu só quero saúde e paz Na melhora com a coroa E dinheiro nós corre atrás Nesse final de ano Eu só quero saúde e paz A vida não tá tão boa Mas nós tá correndo atrás Nesse final de ano Diretamente é Restante Love Fuck DJ G de novo É o WG Splat Funk, tá bom?